Boa tarde, estrelas no ar. E o programa de hoje tem um quê de oriente. Boa tarde, tarde de sábado, tarde de estrelas pra você. E nós vamos até o centrão de São Paulo pra uma lição de black music. O mestre é o ator e cantor Tony... Boa tarde, estrelas está no ar. E hoje vou levar você pra conhecer o cantinho preferido do ator Wagner... Boa tarde, tarde de muitas estrelas pra você. Pra começar, nós levamos Totia Meirelles para um momento muito relaxante em um... Boa tarde, sábado, dia de estrelas bem pertinho de você. E hoje eu levo o ator Vladimir Brista ao centro do Rio de Janeiro... Pra conhecer os tesouros da Biblioteca Nacional, a maior da América Latina. Boa tarde, estrelas está no ar. Hoje, em clima de aventura. Porque nós vamos fazer um voo pelo céu do Rio de Janeiro de ultra leve... Com o jornalista Armando Nogueira. Uma aventura delícia. Boa tarde, mais uma tarde cheia de estrelas pra você. Boa tarde, tarde de estrelas pra você. Tarde de samba e feijoada também na casa de nada mais nada menos que Gessé Gomes.